Neste vídeo emocionante, Cristiano Ronaldo abre as portas da sua vida pessoal para os fãs e apresenta um novo projeto que promete ser um sucesso. Ele compartilha a alegria de finalmente dar início ao seu canal no YouTube, trazendo um conteúdo muito original e orgânico. Além disso, Cristiano nos apresenta sua esposa, mostrando o lado humano e real do casal. Com muita dedicação e entusiasmo, o craque fala sobre a importância de se aproximar ainda mais dos torcedores e revela que este é um projeto pensado há muitos anos. Agora, ele convida todos a fazer parte dessa nova jornada, onde promete compartilhar momentos únicos, pessoais e divertidos. Aperte o play e acompanhe essa nova fase da vida do ídolo mundial. Se você gostou desse vídeo e quer acompanhar de perto essa nova fase da minha vida, já sabe, né? Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, e claro, deixa aquele like para fortalecer. Compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse projeto. Conto com vocês nessa jornada. Vamos juntos! Eres a primeira pessoa que eu tinha que convidar para começar o canal. Quero também escutar a tua opinião, o que pensas. Este é um projeto que já estamos pensando há muitos anos, mas surgiu agora a oportunidade de sermos real. A verdade é que eu estou muito feliz, muito emocionado. É uma forma de eu poder estar mais perto dos meus fãs, da minha gente. Tantos anos de futebol, eu acho que é uma plataforma ideal para eu poder compartilhar um pouco minha vida, minhas coisas, num conteúdo muito orgânico e original. Eu acho que é um projeto prometedor, com êxito assegurado, como tudo o que fazes. Com a sua dedicação e esse magnetismo que tens de atrair as pessoas, e essa curiosidade que geras em seus fãs e em todo o mundo. Éxito assegurado. Eu tenho a ver. Eu também conto com o seu apoio, porque é um projeto com uma magnitude bastante grande. E você, como você tem uma grande força por parte, não só dos homens, mas mais das mulheres, para mim é um orgulho bastante grande compartilhar esses momentos no set contigo, de divertirnos, de passarmos um bom tempo e demonstrar também aos nossos fãs que temos uma relação saudável e muito boa. E que somos pessoas de carne e hueso. Exatamente, que é o mais importante. Que sentimos e padecemos tudo. Claro que sim. E seguiremos também a demonstrar-los a eles. Sim, mostrando coisas que ainda não temos dado a oportunidade a gente que conheçam, de portas para dentro, e estou segura que eles vai encantar. Que conheçam essa faceta tua, que provavelmente não conheçam. Os que temos a sorte de conhecê-la, sim, mas... Que faceta, que faceta. A que irão vendo, não o posso revelar. Muito bem. Todo mundo me conhece como CR7. Vamos dizer, you are cristiano. Quero saber a tua opinião. You are é como uma maneira de chamar mais a as pessoas para estar de nosso lado, para se sentir em parte também do conceito. Entendes? Por isso, que pensas que... Me parece um nome super acertado, vinendo, ademais, da plataforma que é YouTube. You are... Bah, genial pelo. Assim que foi uma ideia nossa, e eu acho que é uma maneira de acercar ainda mais as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.